Fala aí pessoal, Beleza Sinks aqui novamente com vocês em Resident Evil Remake HD Remastered, a versão do Playstation 3 de 2014. E galera, paramos exatamente aqui no último vídeo, nesse save. E vamos continuando então, explorando essa residência, conseguimos a chave da sala de controle, né, no último vídeo. Deixa eu guardar esses Rainbow aqui. Cara, eu tenho 26 Wicked Rainbow na minha outra conta, no meu outro save, eu salvei lá já umas 14 vezes, mais ou menos. E aqui eu só tenho 14, salvei menos da metade, cara. E tenho bem menos, eu não sei, cara, onde deixa, eu não sei se o nível de dificuldade tá diferente, sei lá. Mas, galera, vamos continuando então a nossa série. Acho que é só isso que eu preciso levar, né. Mas, vamos lá então, vamos fazer uma visitinha nessa sala de controle aí, galera. E vai ter um Paranáoei meio doido lá, né, cara. Pra quem tá acompanhando a série, sei lá, pela primeira vez, nunca viu Resident Evil, vai achar até estranho, né. As criaturas que aparecem aqui. E... Era aqui mesmo, mano? Bom, vamos lá, né. E, galera, queria agradecer, né, o último vídeo teve um feedback bem bacana, deu uma subida, né, cara. Mencionantemente. Então, eu queria agradecer ao pessoal que tá acompanhando aí. Esse buraco aí vai ser bem importante, né, mano. Então, como eu falei pra vocês, não... Lá fuçar nele, né, dar uma de curioso. E... Que depois a gente vai usar esse Paranáoei aí. Assim que a gente conseguir abrir essa porta do lado, ó. Bora lá, então. Vocês lembram que... Eu tinha... Separado esses armários aqui, tinha uma passagem secreta. Agora sim, a gente vai... Descer aqui por causa da chave da sala de controle, né. E vamos ter alguns encontros meio estranhos aí, né, cara. Aqui já... Não sei por que esse cenário me lembrou muito o Metal Gear Solid. O primeiro do Playstation 1, que é um dos... Um dos melhores jogos de toda a minha vida, que eu já joguei. E, tipo, pra mim foi... Particularmente uma aventura... Zerar o... O Metal Gear Solid. Porque eu vivia tendo problema com o Memory Card, né, cara. E... Nessa época aí do Metal Gear Solid, eram dois CDs. Um jogo... Grande até. E eu salvava... Terminava ele, né. Não sei se alguém fala, zerar, salvar, enfim. Zerava ele, salvava e... Sem Memory Card, cara. E eu falava, ah, vim, por enquanto. Eu ficava jogando um bom tempo. Lembro que jogava com um amigo também. A gente ficava revezando um pouco assim, cara. Era muito divertido, velho. Eita, bons tempos. Eu até pensei, cara. Já pensou, um... Metal Gear Solid Remake aí. Nossa, cara. Aí eu ficaria feliz, hein. Nossa. Você é louco. Não, Jill. Não, Jill. Nossa, eu tô pondo pra trás. A Jill é forte pra caramba, né. Porque, pelo amor, eu acho que eu não aguentaria empurrar essa caixa. Mas, cara, um Metal Gear Solid Remake, velho. Nossa. Cara, acho que deve ser o jogo que eu mais gostaria de rejogar numa versão atualizada, assim, com os gráficos de hoje em dia. Mas sem mexer na jogabilidade, né. Cara, isso é foda demais, mano. Nossa, a cena lá, o ketchup na prisão. Cara, lembre disso se fosse ontem. Tinha ficado tão maravilhado, assim. Pô, que da hora você aqui. O ketchup finge que tá morto e escapa da prisão. Então, eu achei aquilo lá muito foda, cara. O Kojima sempre colocava algumas coisas, assim, que surpreendiam a gente, né, no jogo. Mas, vamos lá, então. E Resident Evil também, né, cara. Com algumas coisas, assim, que a gente já fez aí. Várias engenhocas pra poder liberar alguma passagem, né. Colocar uma aqui agora também. E aqui vai ser perigoso, galera. Vamos lá. Então, entramos aqui pela primeira vez no aquário, né. Que aparece nos trilhas. E tem tubarão aqui, tá ligado? Pode morder a gente aqui, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu levei uma beliscada deles no outro céu aqui. Caralho! Devei uma beliscada de novo. E nem adianta, cara. Não dá pra matar. E eu esqueci de trazer... Remédio. Sabia que tava esquecendo alguma coisa. Não dá pra matar eles. Tá, vamos usar a chave de controle aqui, da chave da sala de controle. E aqui, mano... E aqui, mano... Passei um pouco de sufoco. Na verdade, né. Mas... É... Não precisava trazer mesmo. Tinha aqui por sorte. Só umas misturinhas bosta de erva verde, né. Esse jogo já foi mais generoso, mano. Então, vamos lá. Aí tem umas válvulas doidas. Aqui, ó... É um negócio meio louco, galera. Nem sei como explicar direito aqui. Porque é uma bagunça. Aqui, ó... Bom... Em caso de queda de pressão do óleo. Abra a válvula 3, né. Então, já sabemos disso. Tá. Deixa eu pegar o mapa aqui. Esse aqui é o mapa do... Aqui do aquário, né. Então, vamos lá. A gente tem que fazer um esquema todo doido aqui pra drenar a água. Só que aí começa a dar zica. A gente tem que contornar. Então, pelo que eu me lembro, acho que começa por aqui. Então, vamos lá. Yes! O tubarão dá uma batida aí e começa a ferrar tudo, né. A gente tem que trancar tudo aí pra salvar, né. Eu acho que depois vem aqui... Pra começar a soltar os mecanismos de segurança. Pô, não é essa parte? Oh, não. Oh, my God. Então, esse aqui. Se chegar no 100 ali... Já era, velho. Tá. Só que aí não vai completo, né. Ah, então. Pressão do óleo... Tá... Tá com zica. Do pântano. Deixa eu ver. Acho que... Ah, meu Deus. Tá, tem que... É válvula 3, né. Tá, tem que tomar cuidado aqui. Válvula 3. Tá. A gente vai ter que refazer o Paranauê lá. O quê? Ai, meu Deus. Não vai dar. Não vai dar. Ai, meu Deus. Não vai, caralho. Acho que era aqui agora. Aí. Tá. Acho que agora eu vim pra cá, sei lá. Ixi, mano. Agora eu acho que desce tudo. Vamos ver. Tá ok. Bom, estamos seguros agora. Acho que aqui dá pra gente drenar a água. É, isso mesmo. Aí. Tá. A água foi completamente drenada. Agora dá pra gente andar, né. Naquele aquário doido lá. Porque os barões ficaram sem água. Viraram peixe fora d'água. Geralmente. Vamos lá, então. Agora eu vim pra cá. Tudo isso pra pegar uma chave, hein. Ó, eu digo isso. Tá. Pra cá. Missão pra... Granadeira. E... Só lixo aqui. Não tem mais nada, não. Vamos lá. Eu tava pensando, galera. É... Vai sair a versão do Playstation 4, né. Dia 20 ou 15 de janeiro. Aí tava pensando em fazer a... Versão do Chris. Né. No Play 4. E depois que eu pensei nisso... Ó, o barulho tá vivo ainda, mano. Vamos fazer um saco do dele aí. Alô. Coisa feia, né. Então, eu tava pensando... Talvez fazer do Chris, né. Mas eu vou ver o feedback geral dessa série aqui. Pra ver se vale a pena. Porque afinal eu tenho que comprar outro jogo e tudo mais, né. Que aí eu vou pegar a versão americana já. Opa. Eu não sei porque que eles não lançaram já no Japão a versão do PS4, né. Já teria pego do PS4. Mas o PS4 vai sair junto com... Versão americana. Tem um tubarão bem grandão aí, cara. Grande tubarão branco. Ó. Fiz coisa errada. Pera aí. Tinha que se mexer ali, velho. Ai. Ah, tá. Tem que apertar. Bom, então já estão ligados, né. Se eu descer ali, já era, né. Ali quebrou um paranauê. Não é? A gente empurra esse treco nele. E liga o gerador. Vai dar um choque do trovão, né. Aí, ó. Tem o sashimi de tubarão. Agora um churrasquinho de tubarão. Que delícia, cara. Masterchef. Vamos lá, então. Pegar a chave. Então, ó. A chave veio parar aqui e só deu sabe como, né. Vai ver que... Tubarão engolou alguém com a chave aí. Sei lá. Alguém deu o voo sem querer. Vai saber, né. Como que essa chave vai parar aí. Deixa eu só dar uma chincada nela. Uma chave bonita. Chave da galeria. Do rock. Então, beleza. Todo esse trampo aí. Pegar a chave. E vambora, então. Então, aí eu vou ver o feedback geral dessa série, galera. Aí eu vou ver. Então, se eu faço a do Chris também. Aí teríamos... Que muda bastante coisa, cara. Das campanhas. Eu não joguei a do Chris em nenhuma vez. Só o comecinho, assim. Então, até seria legal. Mas vou ver, né. Porque... Janeiro... A partir de janeiro já começa a sair bastante jogos. Um Dying Light. E... Em fevereiro acho que já sai um... Um Dragon Ball. Ou janeiro. Acho que é janeiro. Sei lá. Ah, aqui tem munição de Magno, mano. Então, vou ver, né. Mas me digam aí também, né. Se vocês gostariam de ver uma série aqui com o Chris. Aí já na versão Full HD 1080. No Playstation 4. Eu já tinha pensado nisso antes, né. Feito o primeiro do Chris aqui. Depois a... Com a Dio, né. 1080 lá, tal. É, ia ser legal. Mas o Chris é mais difícil, né. Pelo que eu... Sempre ouvi falar. Então, tá. Vamos lá. Bom, agora finalmente vamos abrir essa porta, né. E... Já descartar a chave já da galeria. Bom, sala nova. Bacana, né. Ofensiva. Mas... Tá. Achei daquelas abelhas gigantes lá, galera. Ai, meu Deus do céu, viu. Deixa eu correr aqui. Isso aqui tem um inseticida ali, mano. Vou pegar aqui. Ah, tem espaço. Ainda bem. Achei até esquecido de pensar nisso. Bom, essas abelhas aí, elas tiram life, né, cara. E não adianta, né. Ficar dando tiro de 12 nelas aí. Eita, que susto o barulho aqui, mano. Então, aí, aquele buraco lá que a gente vai tacar o inseticida, né. Não dá pra equipar ela como arma e sair tacando nas abelhas, né. Mas quando a gente vem aqui, ó. Já tá com a colmeia dela. Vai estragar o mel, né. Mas, tudo bem. Aí, mostra as graças. A gente tem que fazer isso pra pegar a chave em cima daquela escrivaninha, né, galera. Então, matem as abelhas. Bom, então... A ameaça das abelhas... Já resolvido. Dá pra gente pegar, então... Aqui uma reva vermelha. E, também... Mais uma chave, né. Colocou o nome de... Chave da Residência... Ah, tá. Chave da... Sala... 003. Que é essa aqui, ó. Mas que não vamos abri-la... Por enquanto. Tem uma erva ali. Eu vou... Fazer o seguinte, galera. Eu vou... No baú, beleza. Que eu vou precisar de espaço agora. Porque... O que a gente vai fazer... Vamos dar uma de Breaking Bad agora. Mexer com uns químicos aí. Misturar uns Paranauê. E... Então... Cadê? Nossa, nem sei pra onde eu tô indo. Tá, tá certo. Tá, tá certo. Opa. E aí é pra cima da cobra ali. Então, vamos guardar boa parte das coisas que a gente pegou. Vamos lá no baú da Felicidade. Mais munição pra nossa pistola. Munição pra Magno. E munição pra Granadeira. Que tá lá embaixo, não sei porquê. Mas, beleza. Mais uma ervinha aí. Cheio das ervas. E... Bom. Vou deixar essa chave... Bom. Acho que eu não vou fazer esse Paranauê da chave ainda. Então, vou liberar mais espaço aqui. Bastante espaço pra gente trabalhar de boa com o que a gente vai fazer agora. Então, bora lá. Vamos botar um saco, né? Podia colocar a caixa em cima do buraco ali pra... Cobrando sair. Sei lá. Enfim. Tá faltando achar um file aqui do... Uma coisa assim. Onde que tá essa bagaça? Que estranho. Já era pra eu achar. Esse Paranauê aí, mano. A porta que eu nem me arrisquei ainda aí. Ligar a servinha vermelha. Ué, que estranho, cara. Então, a gente tá com... File aqui. Deixa eu ver se eu já não peguei ele. É, tá faltando ele, velho. Tá falando ali da planta 42. Que a gente vai precisar... Livrar dela. Nossa, onde que pega ela? Ah, acho que pode tá em cima da escrivaninha ali. Deixa eu ver. Também que eu não sei se eu vou precisar. Porque eu tirei um print até do bagulho. Não vamos chegar a precisar, mas... Droga. Não sei onde foi parar, velho. Nossa, olha só a cara de derretido dele. É, realmente... Não sei, cara. Onde foi parar o file que... Tem alguns elementos lá. Mas, galera. Vocês lembram, então? A gente acendeu aqueles lampião doido. Deixa eu anotar aqui. Então... Bom. Aqui a gente vai precisar da combinação. Então, esse aqui é o verde. E o verde, pelas minhas anotações aqui, era o 6. 6. Esse aqui, o laranja. Pelas minhas anotações, era o 5. E aqui, pelas minhas anotações, esse aqui seria... Porra, essa de rosa. Mas, enfim. Seria o vermelho, né? 3. Aí, beleza. É meio diferente, né? Mas o desenho do olho ali é o mesmo, né? Mas eu não lembro o desenho do olho. E destrancamos aqui, então, a porta. E a ordem muda, hein? Porque não foi essa ordem que eu fiz a outra vez. E aqui, então, galera. Que a gente vai fazer um componente químico pra matar uma planta aí, cabulosa. Tem uma continha aqui, que vai ajudar a gente a fazer. Beleza? Tipo, 1 mais 3 igual a 4. 4 mais 6 igual a 10. Tá, né, né? Vocês vão entender. Cada potinho aqui tem um número, né? Então, deixa eu pegar... Pera, que desgraça. Esse aqui, ó. O MB número 3. Então, deixa eu pegar aqui o potinho vazio, né? Deixa eu pegar mais um. Tá, primeira combinação, então. Deixa eu pegar o meu print aqui. Cadê? Aqui. Mais fácil do que eu ficar olhando aqui toda hora. Mas 1 mais 3 igual a 4, né? Quer dizer que... Vamos pegar aqui a água, né? Precisa de água. Tá, pegamos uma água. Então, ó. Temos aqui a água. Água bonita. Deixa eu virar o potinho e derrubar a água ali. Mas tudo bem. Vamos lá, então. O 3. A gente mistura, então, galera. 1 mais 3 igual a 4. Np 0, 0, 4. Beleza. Então, é... Precisamos fazer agora 4 mais 6, né? Eu vou ficar olhando aqui, que eu acho que deve ser mais fácil, né? Para vocês. 4 mais 6 igual a 10. Então, ó. Temos o 4. Precisamos pegar um 6. Aqui, ó. Esse aqui é o 6. Temos lá o potinho vazio. Deixa eu ver se eu preciso de um vazio para fazer de novo. É que eu saí pegando um monte de vazio. Ah, tá. Não precisando. Tá. Número 10, então, né? Então... Agora precisamos fazer... Aqui. O 1. 1 mais 6. Né? Que tá falando aqui. 1 mais 6 igual a 7. Opa. Preciso de um recipiente aqui. Quer pegar o pote inteiro, né? Então, vamos lá combinar com isso. E temos o 7 e o 10. E o 10 mais 7, o próximo, né? Vou mostrar aqui para vocês. 10 mais 7. Então, vamos misturar os dois aqui. E temos o 0. 17. Precisamos misturar esse com o 3, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, 17 mais 3 igual a 20. E o 3 é esse daqui. Da hora, né, cara? Muito louco, muito louco. Os jogos antigos eram tão criativos. Então, temos aí o V. Jout. Jout. Tá. Aí, fiquei com esses potinhos sobrando aí, né? Vendo lá. Para a gente levar um pouquinho de água aí para beber de vez em quando. E... Bom, acho que é isso, então. Vamos voltar para a nossa base. Para o nosso baú, né? Da felicidade. Área segura. Área tranquila. Você ficar feliz, contente, com um sorriso nos dentes. Sem preocupação nenhuma de ser morto, né? Mas no caminho até lá, tudo pode mudar. E aí, eu vou guardar, então, esse potinho vazio aí. Vou ficar com... Só com um potinho com um componente químico aí para detonar a planta louca 42 lá, né? Tá. Lá embaixo mesmo. E essa ervinha aqui não vai servir para nada. Precisamos agora da chave e do livro. Aqui só. E também um Wicked Rainbow, porque, galera, vamos ficando por aqui. E agradecer demais a presença mais uma vez de vocês aqui no vídeo, né? De Resident Evil. Eu sei que vocês querem vídeos maiores, mas... Tá bom, tá bom. Tá ruim, mas tá bom, né, galera? Então, valeu aí, pessoal, por ter acompanhado mais este vídeo de Resident Evil. Bom, dá um presente aí para os marmanjos. Cadê? Bom, galera, a Tami que assiste aí, ó. Desculpa, né? Bom, mas, galera... Opa, opa. É isso, então. No próximo vídeo, enfrentaremos, então, a planta. Vamos resolver o parado ali da sala 003. E aí, depois, eu não sei, porque eu só fui até essa parte. Falou! E aí, depois. E aí, depois.